Música Moça, se não aguenta não se envolve Porque minha pegada é forte Não tô querendo me gabar Mas sou o miozinho que tá tendo Moça, depois de se lambuzar no meu corpo Duvido que você vai querer outro Só eu posso te dar o que você tá querendo Vou morder o seu pescoço, você é carinhoso E se fizer gostoso, tem de novo Vou morder o seu pescoço, você é carinhoso E se fizer gostoso, tem de novo Vou morder o seu pescoço, você é carinhoso E se fizer gostoso, tem de novo Vou morder o seu pescoço, você é carinhoso E se fizer gostoso, tem de novo E com vocês, os cachaceiros mais famosos do Brasil Antônio e Gabriel Moça, se não aguenta não se envolve Porque minha pegada é forte Não é querendo me gabar Mas sou o miozinho que tá tendo Moça, depois de se lambuzar no meu corpo Duvido que você vai querer outro Só eu posso te dar o que você tá querendo Vou poder no seu pescoço, você é carinhoso E se fizer gostoso, vem de novo Vou poder no seu pescoço, você é carinhoso E se fizer gostoso, vem de novo Vou poder no seu pescoço, você é carinhoso E se fizer gostoso, vem de novo Vou poder no seu pescoço, você é carinhoso E se fizer gostoso, vem de novo Vou morder o seu pescoço, você é carinhoso E se fizer gostoso, vem de novo Vou morder o seu pescoço, você é carinhoso E se fizer gostoso, vem de novo E se ela fizer gostoso, vai ter de novo Mais barulho pra Antônio Gabriel Valeu, Thales e Wellington